Tem que ser fã, fã de futebol ou fã de badminton, fã de você mesmo ou fã da humanidade, fã da sua mulher, fã da vizinha, fã da família, fã dos amigos, não importa, fã é aquele que usa o coração sem limites, é o que está sempre lá. Se você é fã de alguma coisa, pode ser um dos meus, pode ser um cliente Caixa Fã, como eu. Vamos dar voz a todos os fãs, saiba como, no Magência da Caixa.